O Dom Virgílio do Carmo encoraza os fiéis católicos que participem na celebração de missa para ouvir a palavra de Deus transmitida por Evangelhos. O assunto foi apresentado pelo arcebispo de Arquidiocesa Metropolitana de Dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva, no âmbito da celebração de missa do 30º aniversário da existência do Grupo Clibro Santiago em Timor-Leste. A missa foi realizada na Igreja de Sagrado Coração de Jesus em Becora. Na homilha, o sacerdote apela aos fiéis católicos para mostrarem o carinho para ajudar outras pessoas. Elisa da Silva, membro do Grupo Clibro Santiago, reconhece os esforços do Santiago. Elisa da Silva sublinhou que o grupo conseguiu ajudar muitas pessoas, especialmente as vítimas afetadas por desastres naturais no ano passado.